Bela Noite Bela Noite Bela Noite Bela Noite me fascina Tem fogueira e balões Seu olhar me consolo Tu és bela como flor Meu amor me ama Festa Junina que se preza Tem que ter boa comida E no Boa Vista Junina Além dos pratos regionais adaptados ao gosto popular Grande parte dos pratos servidos São derivados do milho Que no auge de sua safra Se transforma em pipoca, canjica Mungunzar, cuscuz Milho assado, milho cozido Bolo de milho e pamonha Num verdadeiro festival gastronômico Oferecido com muito carinho pelo povo festeiro Do extremo norte do Brasil Hoje amor caipira Fala do nordeste Campeão seu bando Só tem cabra da peste Hoje amor caipira Fala do nordeste Campeão seu bando Só tem cabra da peste Mas sem amor não se vive Isso sabia ver do lindo Quando apareceu Maria Bonita A quem uniu seu destino E a paixão chegou de bem Coração disparadeira Começou a parpitar Quando vi a Itajunino Te bate um chiclete Menta bela a dançar Da pouco quando a anima Fica balançado Igual vento em palmeira Em noite de lua Naquele São João Aita dançou Com coração aberto Pronto pra amar Vestido de bolinhas Tranças no cabelo E eu de brilhante Na pontua fazeu par Naquele São João Aita dançou Com coração aberto Pronto pra amar Vestido de bolinhas Tranças no cabelo Lembrou o ano em 60 E pelo arraia Para conhecer de perto a produção de pamonhas Procuramos uma especialista no assunto Dona Antônia Cultiva o seu próprio milho na região E garante que a sua produção Além de gerar muitos empregos Ultrapassa as mil pamonhas por dia Durante as festas juninas Pois então A gente tem a nossa produção de milho Né, próprio De manhã O milho chega de manhã A gente já começa O processo do dia Já descascar o milho E já preparando Já logo pra gente começar A pamonha, né E já vem pro ralo A gente começa ali já A preparar a massa Pra amarrar as pamonhas E vai dali até a tarde Trabalhando só no milho mesmo A gente tá amanhã com a equipe De umas 5, 6 pessoas Pra fazer essa quantidade De 800 a mil pamonhas Arrastão, caipira É puro amor e magia Esse arraial é meu Esse arraial é meu Um arrastão de alegria Boa vista junina Dança minha quadrilha Esse arraial é meu Esse arraial é meu Boa vista junina Dança minha quadrilha Esse é seu arraial Esse é seu arraial Vem Chico Bento Eu quero te mostrar Minha festa tem sentimento Tira a rosinha pra dançar Se já tiver cansado E põe pra resfriar E já tá pronta pra servir Pra distribuir Pra revendedor Pra gente também Que vai vender também Lá no ponto dele E é esse processo O dia todo Cuidado Olha a onça Do engarapé Vamos banhar Hoje são Chico Bento Chapéu de bala e craibirão Gisele e mimosa Também vieram pro meu São João Hoje amor caipira Fala do nordeste Lampião seu bando Só tem cabra da peste Hoje amor caipira Fala do nordeste Lampião seu bando Só tem cabra da peste Mas sem amor não se vive Isso sabe a vida e lindo Quando apareceu Maria bonita A quem uniu seu destino E a paixão chegou de bem Com alegria de um menino E a paixão chegou de bem Com alegria de um menino Bandoleiro ao herói Ao retato verdadeiro De Lampião que virou mito Para o povo brasileiro De Lampião que virou mito Para o povo brasileiro É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião O apogeu do cangaço Na peste dança de sul É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião O apogeu do cangaço É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa E Aaskanagem Obrigado.